Pai, nos abençam, ó Mãe querida, Nossa Senhora, ó Mãe querida. Agora o presente para as crianças, a Caíra, a história, agora, podemos estar sentados, trazem as suas pérolas mais preciosas para nós. A CIDADE NO BRASIL Bom dia! Bom dia! Hoje é o dia das crianças e hoje é o dia de todos os adultos que ainda conservam a sua criança, aí dentro do coração. Já disse Jesus, vim de amigas e amigas, e delas é o reino dos céus. Conserve a sua criança e você nunca perderá o frescor. Eu sou Pai, eu gosto de contar histórias para crianças de 0 a 110 anos. E eu sou Renan, também gosto mesmo tanto, e a gente é um prazer estar aqui mais uma vez, em lugar abençoado, homenageando as crianças e também a Nossa Senhora Paz. Vou contar um segredo? Vou contar um segredo. Vou te contar um segredo. E você vai se dar Dentro da casa, um quarto Dentro do quarto, uma cama Debaixo da cama, uma mala Dentro da mão, uma caixa Dentro da caixa, um livro Dentro do livro, história Você vai se dar Continua! Dentro do quarto, uma cama Dentro do quarto, uma cama